Bom dia, minhas bênçãos! A paz de Cristo! E eu estou aqui com o Davizinho nesse dia bem quente. Aí nós estamos indo passear. Estamos indo passear no shopping. Aí eu dei um banho nele, sequei ele só com a toalha, penteei. Ele tá bem fresquinho. Aí no carrinho eu tô levando água, petiscos pra ele durante o passeio. Aí estamos indo ao shopping. Olha que lindo! Ô meu amor! Molhadinho! E eu estou aqui assim, tomei um belo de um banho, lavei meu cabelo. Aí eu fiz um nó aqui, pra ele não ficar arrepiado. Aí lá no shopping eu solto ele. Estou assim, ó, bem fresquinha com esse vestidinho, que eu tô amando esse vestidinho. Tô amando. Aí então eu vou lá, porque tem que comprar tinta pro meu cabelo. E o céu por aqui está assim, está lindíssimo. Tá fazendo um ventinho gostoso. Mas hoje tá bem quente mesmo. Agora ontem também parece que tá saindo fogo do chão, sabe? Aí esse ventinho ajuda a amenizar. Mas tá uma delícia, tá do jeito que eu amo. E estamos de volta aqui em casa. Aí nós caminhamos bastante. Eu e o Davizinho, a gente ficou umas duas horas na rua. Batendo perna, umas duas horas. Aí eu tomando uma peps, peps zero, geladinha, que eu levei daqui de casa mesmo. Aí eu coloco assim no carrinho. Aí olhamos as lojas. Fomos na Cray de Vat. E na perfumaria também, comprar dois sabonetes de banho. E tem um que eu gosto de usar, que só tem só na perfumaria. Ou comprar online. Que ele é um sabonete da Lancaster. Eu amo usar ele. Eu uso ele, o body loja e o perfume dele. Aí o sabonete havia acabado. O body loja eu tenho, tá cheinho. Aí eu fui lá comprar. Comprei dois vidrinhos. Aí depois eu mostro ele como é que é. Aí por aqui, tá assim. E a gente ficou duas horas na rua. Então juntou eu e o Davi. Somos bons pra bater perna. Ah, isso aqui atrás, estendido ali. As mantas do sofá. Eu havia lavado elas há uns três, quatro dias atrás. Mas tinha umas sujeirinhas novamente. Eu fiz o que hoje? Na hora que eu levantei, eu já peguei e coloquei na máquina pra bater. Aí bati todas as roupas aqui do sofá. Aí no sábado de manhã eu estendo. Deixo tudo estendidinho. Por enquanto vai ficar sem. Porque amanhã eu trabalho. Então vou deixar pra colocar só no sábado de manhã. Mas hoje no finalzinho da tarde já vai estar seco. Eu vou dobrar. Colocar lá no closet. Aí no sábado eu coloco. Então estão ali, ó. Estendidas nas portas. Mas aqui seca muito rápido mesmo. E hoje ainda que tá fazendo calor, aí seca muito. Nossa, muito. O ventilador tá ali, ó. Ligado. Pra casa ficar ventilada. Aí é isso. Tem muita gente que não gosta, né? De colocar coisa assim na porta. Mas aqui em casa não tem outro jeito. Porque a gente não tem lavanderia. Não tem quintal. Então tem que colocar assim. Quando é roupa grande, roupa de cama. Sempre estendo assim nas portas. As minhas portas estão sempre limpinhas. Eu limpo direitinho. Com muito capricho. Porque eu sou caprichosa. Caprichosa com muito gosto. Aí é isso. Meu cabelo eu lavei ele. Hidratei hoje. Passei queratina pra hidratar. E ele está assim. Foi secando natural. Ao vento. Tá ventando bastante. Tá muito calor. Mas tá ventando bastante. E o que eu vou fazer? Eu vou guardar as compras. Mas antes eu quero mostrar o que eu comprei na loja de roupas. O que eu comprei? Aí eu vou lá mostrar pra vocês agora. E eu só não filmei lá na loja. Lá no shopping. Porque eu tava com o Davi. Aí eu gosto de dar atenção pra ele. A gente caminhar. Eu conversar com ele. Aí também tem que prestar atenção nas outras pessoas. Que estão ao redor. Porque eu estou com ele. Então. Acaba que a minha atenção fica assim. Sabe? Eu olhando uma coisa. Mas com o olho nele. Olhando uma outra coisa. Mas com o olho nele. Aí acabou que eu nem gravei. Aí foi isso. Deixa eu lá mostrar as roupas. Minhas roupas foram essas. E hoje eu troquei a roupa de cama aqui. Coloquei pra lavar. Tá tudo bem limpinho. Dormi hoje a noite com uma roupa de cama bem limpinha. Apesar que a outra que estava aqui. Eu havia trocado faziam três dias atrás. Mas aí como tá fazendo calor. Eu gosto de estar sempre com a roupa de cama bem limpinha. Aí foi esse short que eu comprei. De alfaiataria. Mas esse aqui é realmente de alfaiataria. Olha o tecido dele. Não é imitando não. Esse aqui é original de alfaiataria. Olha. Que lindo. Assim atrás. Achei ele bem lindo. Bem fofo. E essa blusinha aqui no estilo que eu gosto. E ela é tão... Ela é fininha. Olha que delícia. É fresquinha. Aí colocar uma regatinha bem justinha no corpo por baixo. Pra não ficar transparente. E desse outro lado está esse cropped. Olha esse tecido. Que tecido lindo. Olha. Ah, eu achei um luxo. Esse cropped. O tecido dele. Olha atrás. Olha aqui atrás. Ah, eu achei lindo. Super delicado. Olha esses botões. É encapado com o mesmo tecido. Tem essa rendinha. Ah, eu achei lindo. Aí esse short também. Short jeans. Aí vem assim. Sem fazer a barra. Eu não gosto muito de coisa assim. Sem fazer a barra. Mas como esse aqui é comprado. Não foi o que fiz. Aí então tá de boa. Aí esse short aqui. Ficou bem bonito no corpo. Ficou assim. Ficou um justo. Mas é... Discreto. Sabe? Sem ficar vulgar. Eu achei que ficou bacana no meu corpo. Aí ele. Eu pensei assim. Até se eu jogar um blazer por cima. Vai ficar estiloso. Por quê? O que dá calor na gente. Não é a gente usar roupa curta. E sim. O que ajuda a não sentir tanto calor. É não fazer muitos movimentos. Sabe? Assim. Ficar se mexendo demais. Ficar mais tranquila. Com mais calma. E transpira menos. E às vezes colocar um vestidinho de manga longa. Um vestidinho longo. Fica mais fresquinho. Do que vestir. Por exemplo. Um short jeans desse aqui. Que depende também da forma do tecido. Aí então. Esse daqui. Com blazer. Eu acho que fica super lindo. Um blazer. Uma rasteirinha. Aí dá pra entrar em lugares que tá com ar-condicionado. Ou se for andar no sol também. Aí eu gostei muito. Aí com blazer creme ou beige. Vai ficar lindo. A mesma coisa desse. Colocar esse daqui. Ou esse daqui com uma camiseta de botões. Colocar um blazer por cima. Uma rasteirinha. Fica lindo também. Ou até com esse... Com essa blusinha aqui também. Aí pode variar. Pode trocar. E eu tenho também umas blusinhas que eu comprei na Zara. De botões. Super lindas. Eu tenho uma de cetim. Outra de seda. Super linda. Pra colocar com esse daqui. Uma rasteirinha. Dá pra aproveitar o dia. Dá pra aproveitar o dia na praia. Na praia que eu digo não é... Não na praia na areia. Mas num barzinho. De frente pra praia. Aí fica discreta. Estilosa. E olha. Aí foram essas roupinhas que eu comprei. Minhas bênçãos. E hoje eu vou fazer uma máquina. Que ela é um pouco mais potente. Era pra eu já estar com bronze bem forte. Demais. Porque eu tô usando protetor. Então... Tá bronzeando aos poucos. Aí hoje eu peguei uma máquina um pouco mais potente. Mas aí tem que usar menos minuto dela. Porque ela é bem potente. As lâmpadas estão todas novas. Aí eu vou ali. Aproveitar. Relaxar. Aí assim, olha. Deixa eu mostrar aqui. Olha ali. Aqui coloca a cabeça. E aqui, ó. Aqui, deixa eu mostrar. Aqui é onde eu coloco a música. Ou eu tiro a música. Aí o vento. Ou sem vento. Aí fica aqui, ó. Aí eu vou regulando. E a cabeça fica aqui, ó. Nessa parte um pouco mais ondulada. Minhas bênçãos. Eu falei aqui pro meu amado. Que eu tô com as minhas pernas tão cansadas. Tô cansada. Minhas pernas tão... Porque... Quando eu fui passear com o Davi. Nós ficamos andando. Eu andando, né? Ele no carrinho. Umas duas horas. Andando. Ai, sem sentar. Sem sentar. Duas horas andando. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. E amanhã, então. Que eu tenho que ficar em pé. Nove horas em pé. Eu posso sentar, sim. Lá eu posso sentar. Mas... Lá, no caso do trabalho. Quando eu sento. Me dá aquele... Aquele cansaço. Me dá aquele desânimo. Porque aí... Eu penso assim. Ah, vou ficar em pé. Ai. E eu pintei o meu cabelo. Olha. Retoquei a minha raiz. Com escuro. Na parte de cima. E a parte de baixo. Deixa eu ver. Não tá dando pra ver direito. Mas a parte de baixo. Eu passei... Um tom mais claro. Que é o castanho... Castanho claro. Aqui tá mostrando que... Tá escuro. Tá. Porque tá molhado. Mas ele tá mais claro. Pessoalmente, ele tá bem claro. Deu uma boa clareada. Por causa da luz. Não tá ajudando. Aqui. Aí, aos pouquinhos, eu vou clareando. Pra ficar... Um tom um pouco mais claro. Eu quero tirar, sabe? Aquela cor totalmente escura do cabelo. Pra dar um ar mais leve pra mim. Aí, esse meu olho assim... Meu olhar... Tá cansado mesmo. Tô bem cansadinha. Sem maquiagem, ó. Meio cansadinha mesmo. Aí... Na hora que eu tava pintando o meu cabelo... Olha essa parte aqui, ó. Que eu passei a tinta. Fica tão difícil pra pegar essa parte. Não sei porquê. Mas eu tenho um spray. Que aí, quando vai... Tem algumas partes que... Ficam tão difícil de pegar. Que a cor não pega mais no cinza. No cabelo grisalho. Que aí... Depois eu retoco. Com o spray. Nas partes que não pega. Suja a pele. Mas não pega. Aí... Fiz também as minhas unhas. Aproveitei e passei um brilho por cima. Aí é isso. Eu tô assim. Tô aqui bem cansadinha. Eu queria fazer algumas coisas ainda, sabe? Limpar a minha... Minha penteadeira. Mas tô tão cansada. Tão cansada. E só de pensar no tanto que eu vou trabalhar amanhã... Estou pensando até em me poupar. Estou pensando até em me poupar. Porque... Nossa... Ou eu vou limpar. Eu acho que eu já vou limpar agora, já. Acho que eu já vou limpar agora. Aproveitar e passar um reparador de pontas. Aquele cero lá que eu comprei. Vou passar ele e o reparador de pontas. Tá úmido ainda. Esperar secar um pouquinho mais. Aí fica cheio de frizz, assim, ó. Mas não tem problema, não. Usando química é assim mesmo, né? Aí eu vou... E amanhã eu uso... A minha lace. Aqui assim. Isso, minha lace. Aí fica ótimo. Ah, e eu tive... Estava bem vermelha mesmo, assim, no rosto. Porque eu não passei protetor solar hoje. Estava muito... Que nem um pimentão, assim. Fiquei que nem um pimentão, um tomate vermelho. Aí eu fui e peguei um ovo. Ovo inteiro, geladinho. Quebrei e misturei. Aí eu pensando aqui, com os meus botões. Eu vou usar aquele cero lá que eu comprei. Com um pouquinho de óleo. Aí eu tava aqui pensando. Ah, não vou fazer nada, não. Tá bom, já fiz muita coisa por um dia só. Começa cedo demais. Agora aqui já tá tarde da noite. Tá claro? Tá tarde da noite. Já tá quase a hora de eu colocar o meu pijama aí pra cama, deitar. Aí... Primeira vez que eu tô usando esse cero aqui. Espero que seja bom. Não gosto muito de cero, não. Cero deixa o meu cabelo um pouquinho pegajoso. Eu não gosto. Mas ajuda a tratar. Então, compensa, né? Fazendo assim, eluvando, ó. Aí eu vou fazendo assim, eluvando. Gostar o comprimento do meu cabelo. Porque pro vídeo não dá pra ver direito, né? Tá aqui, ó. Tá aqui. Aí ele é bem ondulado aqui, bem volumoso nessa parte. Aí depois ele vai afinando um pouco mais. Por causa daqueles cortes químicos, né? Que eu tive. Ele é assim, ó. Deixa eu mostrar assim. Olha ali. Aí eu vou cuidando. Eu vou parar de cortar. Vou parar de cortar ele. Porque eu tava há uns tempos desse atrás. Tava recortando, aparando as pontas sempre. Agora eu vou dar uma pausa. Pra ver o comprimento. Eu vou ir cuidando. Aí... Daqui... Eu vou esperar uns 12 meses dessa vez. Antes de eu aparar as pontas. Vou esperar uns 12 meses. Um ano. Aí daqui um ano... Eu vou aparar as pontas. Aí eu vou pegar e vou tirar. Bastante. Coisa de uns 10 centímetros. Mas eu vou aguardar um ano dessa vez. Eu tava cortando de 3 em 3 meses. E bastante ainda. Tava tirando assim, sabe? Teve... Esse ano teve uma vez que eu tirei... Nossa, eu tirei muito. Não sei dizer se foi 15 centímetros. Mas eu já havia tirado 5. Depois eu tirei mais 20. Imagina. É bastante. Aí eu vou... Cortar, aparar somente daqui. Acredito eu que daqui um ano... Se eu cuidar. Não ficar passando fontes de calor sempre. Não ficar usando muita química. Vai estar aqui, ó. Vai estar aqui, ó. Abaixo do... Abaixo do bumbum já. Vai estar abaixo do bumbum. Aqui assim, nas pernas, sabe? Abaixo do quadril. Vai estar abaixo do quadril. Se eu conseguir, né? Não passar química. Apesar que se eu for no Brasil, eu tava querendo fazer uma progressiva no meu cabelo. Tava querendo fazer uma progressiva. Imagina, ficar lindo uma progressiva. Aí... Mas depois, e aqui? Como é que eu faço pra manter a progressiva? Difícil. Mas, que com a progressiva... Ele iria ficar lindo? Iria mesmo. Aí vamos ver. Porque até... Eu teria que estar mantendo aqui a raiz. Aí vamos ver. Eu usei progressiva durante muitos anos. Aí agora está sem progressiva. Está com tinta, né? Porque eu passei aquela tinta lá. Fiquei a semana toda passando tinta no cabelo. Ai, ai. Aqui já está bem humectado. Passei bastante óleo. Que como hoje eu colori. Então ele tá necessitando de óleo. Depois eu faço um coque pra ir dormir. Aqui, ó. Aí coloquei meu cabelo assim, olha. Fiz ele assim. Olha o brilho. Coloquei ele assim. Pra ficar arrumadinho. Aí, essa daqui é a base que eu comprei. E ela lembra muito... Deixa eu mostrar. Lembra muito esse daqui, ó. Mas esse daqui... É da Maybelline. Esse aqui também é da Maybelline. Por isso que tem o mesmo estilo, olha. Verdade. Esse aqui também é da Maybelline. E olha. Esse daqui é o concealer. Pra usar aqui abaixo dos olhos. E o concealer também você pode usar nessa parte aqui. Nessa parte aqui. Onde tiver a expressão bem forte, você pode passar. Porque ajuda a minimizar. Aí você passa sempre um tom abaixo da sua pele. Aí, ó. Passa aqui, 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 aqui. Depois vem só assim, sabe? Dando batidinha. O concealer. Agora, esse daqui... Esse daqui... Ele é um primer. Mais concealer. O primer ajuda a fixar a maquiagem. Aí ele é um concealer. E é também um highlight. Mas o highlight, eu já tenho já. Eu comprei aquele separado. Deixa eu mostrar. Que é esse daqui, ó. Tá aqui pra eu levar amanhã pro trabalho. Aí, é esse daqui. Que dá o glow na pele. E mais um BB Cream. Uma base com cor. Aí eu gostei bastante. Essa cor aqui, ó. Vai passar certinho pra mim. Porque não tá dando pra ver aqui. Com essa luz. Mas eu já tô bronzeada, olha. Estou bronzeada. E esse aqui é tão bom que você não precisa nem usar a esponjinha. Mas eu gosto. De fazer assim. Essa região com o dedo. E também com a esponjinha. Porque ela ajuda a entrar dentro. Aí, como esse daqui já tem o concealer. Que é esse que passa abaixo dos olhos. Nos cortes. Aqui, 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 aqui. Nessa região. Eu já tenho... Eu tenho ele no tom mais claro. Mas como agora eu tô bronzeada. Então, eu vou ter que passar esse tom escuro. Pelo rosto todo. Aí, ele já vem já com essa esponjinha, olha. Ops, deixa eu ver como é que abre aqui. O outro é só girar. Ah! Mas tá com adesivo aqui. Deixa eu tirar. Olha, tá com adesivo aqui. Eu tirei o maior. Mas ele tem o outro ainda pra proteger. Que virar. Deixa eu tirar aqui. 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 Tirei. E vem bem protegido. Eu gostei. Aí, a esponjinha assim, olha. Esponjinha assim. Mas eu gosto... Dessa esponjinha aqui. Dessa daqui. Gosto muito. Porque, olha. Ela pega bem aqui, olha. Bem abaixo dos olhos. Nesse cantinho aqui. Ela pega. Aí, dessa esponjinha aqui. Eu tenho muitas dela. Eu tenho uma caixinha ali com várias dela. Tem as pequenininhas. As bem pequenininhas de passar assim, sabe? Aí... Mas essa daqui, ó. Você tá no dia a dia, correria. De manhãzinha. Tem que trabalhar. Aí, já pega. Ela tá umedecida, olha. Ela tá umedecida. Já pega, passa o produto e já... E pronto. Aí, vem com essa parte aqui da bundinha pra fazer, ó. Aqui é a bundinha da coxinha. Aí, ó. Excelente. Aí, esse daqui é só ir girando. É só ir girando, olha. Até sair. Aí, vai girando, 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 girando. Até ele chegar aqui nessa parte aqui, ó. Deixa eu colher um pouquinho. Aí, toda vez que você for usar uma base, um concealer, ou um desse aqui, o Rye Light, sempre, ó. Pra misturar bem o produto. Aí, vai fazendo assim. Porque ela tá nova, ó. Aqui, ó. Começou a sair. Aí, essa quantidade tá boa? Pra começar, tá. Aí, eu venho aqui, aplicando aqui nessa área. Só não vou aplicar agora, porque... Eu tomei um belo de um banho. Passar aqui. Eu tô... A minha pele, ó. A cor do meu tom que eu estou agora. O meu tom atual. Aí, a minha pele tá super limpinha. Hidratada. Aí, depois que eu depositei... Olha aí, o tom da minha pele. Que cor linda, olha. Bastante brilho. Aí, vem aqui e dá uma batidinha, ó. Ó. Uma batidinha. É assim que eu vou estarei usando. É assim que eu vou estar usando. E, claro, que eu vou fazer um mixo com esse daqui. Porque eu tô amando esse daqui. Eu tô usando ele até sozinho, sabe? Sem base. Vem, passo ele. Mas, claro, com base dá mais uma correção. Nada que fique artificial. Uma coisa assim, suave, leve. Olha. Deixa eu comparar. Aqui. E esse aqui. Algo bem natural. Porque na câmera não tá dando pra ver. Mas dá pra ver a diferença. Pele madura. Tem que evitar de usar produtos que sejam mate. Aí, sempre quando eu for comprar um concealer. Um BB Cream. Sempre que tenha luminosidade. Ele vai estar escrito assim, ó. Highlight. Ou vai estar assim, glow. Então, optar sempre por coisas assim. Porque o mate, ele vai acentuar as linhas de expressões. Os poros abertos. Ou a olheira. Se tiver muita olheira. Ele vai acentuar ainda mais. Coisas, produtos mate. E até pra pele oleosa também. Pra pele oleosa. Usar produtos mate. Não é bacana. Se a tua pele tem produto... Se a tua pele, ela produz muita oleosidade. Você usa o produto mate. E daqui 30 minutos já vai estar o óleo pulando assim pra fora. Já, se você tem a pele oleosa e o óleo pulando assim, ele vai disfarçar e controlar. Ele vai dar aquela disfarçada. Se você tem a pele muito oleosa e você usa um produto glow, ele vai dar aquela disfarçada e uma controlada. Faça o teste. Se você não testou, faça o teste. Porque quem tem a pele muito oleosa, acha que usando produtos mate, vai controlar. Não vai controlar não. Fica que nem um papelzinho, sabe? Um filtro. Que aí depois aquele óleo, ele pula pra fora. Já diferente de você estar com glow, a sua pele tá sempre ali com aquele glow. Sabe? Tá natural. Tá com aquele ar natural. Porque a tua pele oleosa, então você usa aquele glow, ele ajuda a dar aquela disfarçada e aquela controlada. Porque ele também ajuda a hidratar. É difícil você comprar um glow que ele também não dê uma hidratada. Já o mate, ele vai dar aquela ressecada. Então, pra quem tem pele madura e pele oleosa, produtos mate é mais pra quem tem pele jovem. Que não tenha linha de expressões, que não tenha poros abertos. Pele jovem não tem nada a ver com idade. Tem gente que tem, por exemplo, 20 anos e tem uma pele cheia de expressão, cheia de manchas, cheia de cicatrizes. E poros abertos e tem uma pessoa com 50 anos, 40 anos, que tem uma pele com poros mais fechados. Que não tem tantas manchas, que tem menos linha de expressão, que não tem cicatrizes de acne ou de algum machucado. Então, não tem nada a ver com idade. Pele jovem é aquela pele que não tem os poros dilatados, que tem menos linha de expressão, que não tem manchas. Aí, então, não vai nada com idade. Aí, essas pessoas podem usar o mate, que irá somente realçar a beleza da pele. Aí, assim, eu usava mais produtos mate. Teve uma época que eu tava assim, tudo meu era mate. Batom mate, base mate, tudo mate. Tudo mate. Aí, mas nesses últimos tempos, nesses últimos anos, últimos dois anos, eu ando procurando e optando por produtos que tenham glow, luminosidade, ray light. Porque eu percebi que acumula menos produtos. Pessoas falam assim, acumula produto aonde? Nas linhas de expressão? As linhas de expressão, elas vão ficando vazias de produto e os produtos vão ficando nas bordas da linha de expressão. As linhas de expressão ficam vazias, mas a borda fica ali, fica o produto. Ou fica só um risquinho do produto lá dentro da linha de expressão. Aí, fica aquele risquinho lá. A expressão tá assim, ó. Por exemplo, aqui tá a expressão. Aí, fica um risquinho ali dentro da expressão de um produto que você usou. Aí, o produto fica ali acumulado. Fica um risquinho assim, mas o produto fica aqui e aqui. Então, isso que é o acumular. Não é nem acumular dentro da linha, mas pro lado de fora, nas bordas. Aí, pra esse caso mesmo, são produtos totalmente... Você comprar produtos focando na hidratação e focando também na luminosidade. Aí, esse da L'Oreal. Eu tô gostando muito. Eu vou até mostrar pra você novamente, porque é lançamento. Não sei se tem aí no Brasil. Aí, ele tem em três tons. Que é esse daqui. Ele tem em três tons. Branca, mas eu tenho muito produto mate. Porque eu achava que... Que eu vi várias influências falando de produto mate. Então, eu achava que seria bom pra minha pele, mas realmente não fica bom. Sinto que minha pele fica ressecada. Fica os poros dilatados. Ou a luminosidade, ela fica mais assim, exposta. E o que eu vou fazer com esses produtos? Você pode estar comprando um desse daqui. Um desse daqui. Um glow. Você pode estar comprando um glow. Um glow com hidratante, que tenha qualidade. E misturando na sua base. Mas aí, por exemplo, você coloca uma gota da sua base, que é mate. Mais três gotas dessa. Essa daqui tem que sobressair. Pra você também não precisar jogar o seu produto fora, né? Mas aí você também não vai selar a sua maquiagem. Você não vai selar a sua base. Por exemplo, você tá usando uma base mate, tentando salvar ela com glow. Então, depois você vai e aplica um pó. Um pó compacto. Ou um pó translúcido. Um pó solto. Um pó translúcido. Ele vai dar aquela ressecada. Mas tem gente que não consegue passar a base e não selar a base. Aí, a opção é fazer o quê? É um pózinho mais fininho. Um pózinho bem fininho. Estilo Laura Messier. Alguma coisa assim, sabe? E optar também por alguns que tenham uns pontinhos de luz, sabe? Que tenham uns pontinhos de luz. Caso contrário, vai dar aquela boa ressecada mesmo. Vendo de longe não, mas de perto. Se você for ver a pessoa de longe, alguns metros de distância, você vê tudo assim. Ó, tá maravilhoso. Mas aí, se for ver pertinho mesmo, aí marca bastante. Marca bastante mesmo. Eu, por enquanto, eu não sei. Eu tô até procurando um pó translúcido. Assim, sabe? Pra ver se compensa ou não compensa. Mas, já sabendo que dá aquele deserto no rosto, Eu tô mais optando mesmo por fazer isso daí que eu tô fazendo agora. Que é a luminosidade. A pele fica natural. Mas fica com glow. Fica, assim, jovem, sabe? Tira uns 5 anos dos meus ombros. Tira uns 5 anos dos meus ombros. Se você tem alguma curiosidade em relação a isso, a maquiagem, alguma coisa assim do tipo. Tem alguma dúvida. E você quiser me perguntar, posso ser que eu te ajude. Posso ser que eu saiba. Aí, se eu não souber também, vou procurar saber. Aí, nós duas vamos ficar sabendo também. Aí, se tiver alguma coisa, alguma curiosidade, ou alguma pergunta assim, Que você pensa assim, ah, será que isso dá certo? Ou isso não dá certo? Aí, me fala aí. Me fala. Eu vou agora passear com o Davizinho. E eu queria mostrar isso aqui, mas eu vou ter que ir lá passear com o Davizinho. Por quê? Porque ele não tá querendo ir só com o meu amado. Ele só vai se eu for. Se eu for, se for só eu e ele, ele vai. Mas só ele, meu amado, ele não gosta, sabe? Ele gosta sempre de ficar comigo e vou perto. Tem que ficar assim, ó, na visão dele. Que eu queria mostrar esse daqui, mas eu mostro quando eu chegar. Aí, eu vou lá passear com eles agora. Aí, eu vou lá. Pra ele fazer as necessidades dele. E... Arejar a cabeça, arejar a mente. Aí, eu vou lá com eles. E aí, eu vou lá com eles. E aí, eu vou lá com eles.